Música Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Tá querendo putaria, eu vou te passar a fonte Vai pra nitroponte Lá tem voceta de monte Ela vai lá pra Magoni Lá tem voceta de monte Vai pra nitroponte Lá tem voceta de monte Tompa Øric Bernardo Que ele sabe onde é a fonte Tompa DJ de A.K Que ele sabe onde é a fonte Tompa com Salatiel Que ele sabe onde é a fonte Vai pra nitroponte Pega a nitroponte, lá tem boceta de monte 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 Vem foder vovô ninguém Hoje tu tá de favela Só que sou bem com porém Vai foder que a droga segue certo Por minuto Lá da casa do caralho Pra dar a buceta pro vagabundo Vem de longe pra dar o buceta pro vagabundo Vem de longe pra dar o buceta pro vagabundo Vem de lá da casa do caralho pra dar pro vagabundo Vem de longe pra dar o buceta pro vagabundo Vem de longe pra dar a buceta pro vagabundo Vem de lá da casa do caralho pra dar pro vagabundo Tchau, tchau Tchau, tchau